Música Neste capítulo, veremos as patologias de linguagem e teremos como objetivos conhecer o conceito, os sintomas do atraso no desenvolvimento de linguagem e como aplicar as orientações para a escola e família. Conhecer também os conceitos e sintomas de desvio fonético e fonológico disfluência e gagueira, afasia e autismo e aplicar as orientações práticas para a escola e família. Uma criança com atraso no desenvolvimento de linguagem é aquela que apresenta-se em uma fase de desenvolvimento de linguagem não condizente com a sua idade. Mas as características de linguagem que está apresentando não são diferentes da linguagem de uma criança mais nova. Ou seja, ela está no processo de desenvolvimento de linguagem, só que atrasada. Para ficar mais claro, vamos aos sintomas. A criança compreende, mas não fala. Ou sua fala é ininteligível. Geralmente não tem dificuldade auditiva, mental, transtornos invasivos do desenvolvimento ou ausência dos órgãos sonoarticulatórios. Sua brincadeira também é bastante empobrecida em decorrência da ausência ou deficiência de interação com o adulto. Quando ela quer pedir algo, aponta ou leva o adulto até o objeto desejado e fica furioso ou nervoso quando não é atendido. A aquisição dos fonemas segue padrões universais, mas cada criança apresenta suas características individuais. A criança é ativa durante todo o processo e é comum ocorrer em erros que acontecem durante a aquisição que são normais, sendo a fase de maior uso produtivo até os 4 anos de idade. No desvio fonético, as alterações manifestam-se principalmente por meio de distorções. Ou seja, a dificuldade está na produção do som. A regra fonológica encontra-se respeitada. A criança não troca os sons da fala por outros, mas sim utiliza os corretos com articulação imprecisa ou distorcida. Como neste exemplo, ao invés da criança falar sapo, ela fala chapo. As alterações fonológicas manifestam-se principalmente por meio de omissões e ou substituições, em que a criança omite ou substitui som-alvo por outro presente em seu inventário fonético. Por exemplo, a criança troca pato por bato, ao invés de dizer faca, ela fala vaca, e selo por zelo. Também substitui bolo por polo e dado por tato. Também acontece a substituição em vaso por fazo. Há um período na vida da criança, até os 4 anos de idade, em que ela pode apresentar o que chamamos de gagueira fisiológica. Um período em que a criança é desfluente, mas é considerado normal no desenvolvimento da linguagem. Isto acontece em momentos em que ela quer contar algo, O pensamento é mais rápido do que a capacidade articulatória E a capacidade de organização do discurso ainda não está totalmente desenvolvida. É uma fase normal no desenvolvimento de linguagem E basta algumas orientações à família para que a gagueira não se instale como patológica. No caso das crianças, elas só perceberão que estão gaguejando Quando apontado a elas pelo adulto, através de expressões do tipo Fale mais devagar, não gagueje tanto, respire antes de falar, pare, respire, fale. É nesses momentos que a criança começa a prestar atenção, não no conteúdo da sua fala, Mas na forma como ela fala. E também a evitar pessoas, ambientes ou palavras em que ela antecipa que irá gaguejar. Já na gagueira, considerada patológica, a frequência na fala está alterada. Há mais prolongamentos, repetições e posições articulatórias fixas do que o normal. Há um esforço motor visível durante a fonação, Tensão nos músculos articulatórios e medo de falar. Na gagueira fisiológica, na criança, considerada normal no desenvolvimento, A criança pode apresentar dificuldade em iniciar um assunto, gaguejando e repetindo, Mas sem demonstrar esforço físico ou sofrimento. Já na gagueira patológica, percebemos no sujeito esforço físico e medo de falar. Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Mostram que hoje no país, cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas são gagas. A gente não tem uma causa completamente definida, Mas os principais estudos estão indicando que ela tem um grande componente genético E também uma relação com o comprometimento na organização dos movimentos da fala. A Sofia, de 8 anos, desde os 2 anos e 4 meses, faz tratamento contra a doença. Ela fez terapia desde cedo, e antes de entrar na primeira série, Ela começou, então, com fonoaudiologia. O colégio foi avisado, tudo, para ajudar ela no que ela precisa. Mas a maior ajuda vem dela mesmo. Aulas de canto e terapia diminuíram bastante os sinais. Eu abro a minha boca e eu faço bastante exercícios. Quanto antes tratar, melhor. Alguns casos de desfluência, naturalmente, desaparecem. Mas aqueles casos que não desaparecem, às vezes os sintomas são muito sutis, Devem ser encaminhados para o tratamento. A FASIA é o comprometimento de linguagem causado por uma disfunção ou lesão cerebral. Causa dificuldade para entender a linguagem dos outros, Encontrar o nome das coisas, Produzir sua própria linguagem, E organizar o conjunto dos comandos motores Responsáveis pela boa articulação das palavras. Pode comprometer a linguagem falada, Escrita, A compreensão e a leitura. Você já deve ter tido contato com alguma pessoa com a FASIA. Apenas não sabia o nome da patologia. Você conhece alguém que sofreu um AVC e ficou sem falar, Ou com dificuldade para entender? Esta pessoa apresenta a FASIA. O autismo é uma inadequação no desenvolvimento Que se manifesta de maneira grave por toda a vida. É incapacitante e aparece tipicamente nos três primeiros anos de vida. Seus sintomas são Relacionamento anormal com os objetos, eventos e pessoas. E objetos e brinquedos não usados de maneira devida. Coca de coca! Ei, querem brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista não imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Seria aí uma princesa. E é um vagão. Eles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar tudo junto? Claro que dá. Não dá pra brincar.